Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Silvio do Departamento de Administração do Unicentro, sou pós-doutor em Administração. Iremos trabalhar nas próximas três semanas, juntamente com a professora Márcia Zampier, a disciplina de Metodologia Científica. Ela tem o objetivo de fundamentar o desenvolvimento, tanto das disciplinas do curso de especialização, como também o desenvolvimento, o início do desenvolvimento do artigo científico que finalizará a especialização em gestão pública municipal. Olá pessoal, eu sou a professora Márcia Zampier, sou professora do Departamento de Administração da Unicentro e vou trabalhar, juntamente com o professor Silvio, a disciplina de Metodologia Científica. Nessa disciplina nós iremos trabalhar com vocês, não só a metodologia para elaboração de trabalhos científicos, como também iremos abordar tópicos importantes, como por exemplo, a Lei dos Direitos Autorais, que diz respeito ao plágio, importantíssimo, não só na disciplina, mas em todos os trabalhos acadêmicos. Também vamos passar para vocês algumas videoaulas relacionadas a exemplos de trabalho já realizados por outros acadêmicos, por outros especializandos. Teremos a nossa web conferência e queremos desejar convidá-los a participarem para tirarem dúvidas sobre o conteúdo. Queremos também convidá-los a participarem ativamente dos fóruns e das atividades para aprenderem para fixação do conteúdo e também dos questionários que serão elaborados. Todas as nossas atividades, com exceção dos fóruns, serão avaliativos, portanto, devem ser realizados durante todo o período. Solicitamos a vocês que participem, tirem as suas dúvidas, junto com os tutores e também junto com os professores. Desejamos a todos um bom curso e sejam bem-vindos. O material da disciplina que será trabalhado será o livro das autoras Anela, de metodologia científica. Também elaboramos um e-book da disciplina com os fundamentos da pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e do estudo de caso. Trabalharemos também com a Lei de Direitos Autorais e as normas da BNT, que fundamentarão tanto os trabalhos das disciplinas do curso, quanto o artigo final do desenvolvimento da disciplina. A nossa webconferência será disponibilizada a partir do dia 25 de março para todos os alunos e também a nossa prova será realizada no dia 1º de abril, no sábado, a partir das 13h30 nos Polos. Tenham todos uma ótima disciplina e até lá! Legenda Adriana Zanotto